Oi, eu sou a Jerusa. Estou com vocês para iniciar uma receita. Para começar, vou colocar aqui açúcar, 3 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tenho manteiga, 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Misturando assim. Um ovo. É uma receita de um biscoito muito gostoso e diferenciado. Uma pitadinha de sal. Uma colher de café de fermento para bolo. Umas gotinhas de essência de baunilha. A gosto. Se você não gostar, coloque a essência da sua preferência. Agora eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Farinha de trigo sem fermento. Vamos misturando assim. Todos os ingredientes que eu uso nessa receita vão estar na descrição do vídeo. Colocando mais farinha de trigo. Misturando assim. Esse é o ponto da massa. Eu coloquei duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, ficou assim. Nesse ponto aqui. Agora vamos fazer os biscoitos. Agora eu vou abrir a massa. Pronto, já abri a massa. A massa é fininha. A massa é fininha, sim. Dá pra ver aqui embaixo, abençoa. Fininha. Já vem, né? Eu tenho esse cortador aqui. Vou tirar essa ponta aqui. Eu vou cortar agora assim. É aproximadamente um dedo meu assim. Pronto, já cortei. Já fiz alguns aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já estão prontinhos aqui os biscoitinhos pinheirinhos, o forno já está pré-aquecido a 180 graus, vou levar para assar e já volto com vocês mostrando o resultado. Já estão aqui prontinhos os biscoitos, ficar bem bonitinho assim. Quantos minutos, Antônio? 30 minutos. Esse aqui também, perfeito. 30 minutos? 30 minutos. 30 minutos ficaram assim bem assadinhos. Você pode jogar por cima também açúcar de confeiteiro se você quiser e pode também aromatizar com outro sabor, como eu já falei. Pode colocar raspa de limão também que fica bom. Então, olha só, vamos quebrar aqui. Olha como que fica, ó. Bem maciozinho. Não é aquele biscoito duro, não. Ele fica bem macio. Um pouco de crocância. Mas é muito gostoso, delicioso mesmo. Então é isso. Essa é a receita de hoje. Tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus quiser. Tchau, Antônio.